A China consegue vender tanto carro elétrico. Por quê? Incentivo, né? Tem várias razões. Tem várias razões. A principal razão é cultural. O que acontece é o seguinte. Na China, no ano 2000, o mercado era o mercado brasileiro, 2 milhões de carros. Hoje é 30. Era 2 milhões de carros. E tinha 1 bilhão e meio de habitantes. Quem andava de carro na China? Só o governo. Não tinha frota de carro. 2 milhões para um país de 1 bilhão e meio é que nem o nosso mercado ser de 200 mil carros. Nada. Ninguém tinha carro. Não tinha trânsito. Ninguém tinha carro. Todo mundo andava de bicicleta. Então, quando você... Se você nasceu na década de 80, você nunca viajou com o teu pai de carro para nenhum lugar. Porque teu pai não tinha carro. Era bem cultural, então. Então, você andava de trem, de ônibus, eventualmente de avião, que também não tinha muito aeroporto. De bicicleta. Mas você não viajava. Então, quando você compra um carro elétrico e o vendedor te fala cuidado, para viajar é complicado. Você fala, eu nunca viajei de carro mesmo. Pega o trem. E o trem lá é baratíssimo. Você faz Xangai e Beijing, que é 1.100 quilômetros, duas horas de avião, quatro horas de trem. Quatro horas de trem. E custa, passagem em classe econômica, 60 dólares. Nada. Isso para fazer 1.100 quilômetros. Para você ter ideia, na Europa é sempre 20 euros. Esse mesmo trecho. Então, você tem trem barato, super eficiente, super rápido. E culturalmente, uma pessoa que tem idade de você, até você ter 25, 30 anos, você nunca andou de carro com o seu pai, porque teu pai não tinha carro. Entendi. Eu? Eu fui para toda a delícia para o meu pai de carro, na década de 70, num Dodge Charger. Porra, gastou gasolina, hein? É. Mas assim, você pegava um Galaxy, você ia para Porto Alegre de Galaxy. Ou de Aero Willis, ou de Opala. Sim, Cachambor, tudo isso. Então, o que acontece? O chinês, ele não tem essa cultura. O francês tem. O americano tem. O americano tem a driving season, que é no verão. O consumo de petróleo no mundo aumenta. em julho e agosto, que é a driving season nos Estados Unidos. Entendi. Nos Estados Unidos, você mora em Boston, você pega um carro, você vai até o Texas e carro, na driving season. Eles curtem isso, né? Eles fazem isso. Então, você não consegue fazer isso com um carro elétrico. Então, uma das razões é essa. Segunda, estrutura de carregamento. Eu sou o governo chinês. Não é democracia. Tem as vantagens, você muda as coisas rapidamente, tem as desvantagens. Então, vantagem. Eu decido por carregador a cada 50 quilômetros nas autoestradas chinesas. Eu vou lá, eu boto o dinheiro, o posto é meu, a autoestrada é minha, o posto é meu, tudo é meu. Em fotovoltaico, para o que quiser. O posto que quiser. Estados Unidos, o governo Biden, ele fez uma linha de crédito, procura na internet, gente. 5 bilhões de dólares do Biden, com juros de 1% ao ano, para quem quiser pegar dinheiro e prestar, e montar estação de carga de carga de carro elétrico, eu quero montar uma estação a cada 40 milhas em todas as estradas... Subsídio, né? O bom e velho subsídio, né? Não, ele emprestou dinheiro a 1%. Sabe quantas estações fizeram em 5 anos? Não. 8. 8 estações. Porque ninguém quer investir, porque eles falam que não tem demanda. Porque nos Estados Unidos, assim, você pega dinheiro e prestar, mas tem que pagar. Então, você vai gastar lá 300 mil dólares ou 1 milhão de dólares para montar teu postinho de elétrico, você tem que vender energia elétrica, mas você vai ter que pagar teu empréstimo. Montaram 8 estações. Porque os Estados Unidos, eles não fazem estação. É que nem o Brasil. O Brasil, o Brasil não faz estação. Você pode tentar conseguir crédito e fazer. Então, na China, tem 2 milhões de carregadores públicos. Nos Estados Unidos, tem 150 mil. Conclusão, não tem onde carregar. Você está em Chicago, você quer ir para Nova York, meu filho, você não vai conseguir carregar teu carro. O Tesla, mas eles têm um esquema deles lá, não? O Tesla tem um monte de Estado. Nos Estados Unidos, a gente não vende Tesla. Porque a Tesla vende através dela mesma. Ela não tem rede de concessionário. E tem Estado, onde é proibido a montadora vender carro. Tem que ser através de uma rede de concessionário. tem 6 ou 7 Estados nos Estados Unidos e eles não podem vender carro. Eu não sabia disso. Certo, você foi, se eu lembro, no mercado pioneiro. Fui. Só para concluir essa... Então, vamos continuar. Então, você tem o BEV, que é o BEV. Depois, você tem o PHEV, que é o teu Volvo. É. PHEV é o seguinte, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Você tem dois tipos de PHEV. Você tem o PHEV caro, premium, Volvo, BMW, Mercedes, etc. Onde você tem um carro com motor a gasolina de 250 a 300 cavalos, um motor elétrico de 150 cavalos, uma autonomia de 50, 60, 70, 30 quilômetros, depende de como você dirige. Na cidade, se você carrega todo dia, se você carrega todo dia, você vai fazer 30 quilômetros por litro, 40 quilômetros por litro, que nem você falou, você vai encher teu tanque uma vez a cada dois meses. Eu encho a cada três meses. É, porque você fica só no elétrico, no pariano. É, ele anda, eu ando 50 quilômetros por dia, carrega e pronto. Se você pegar a estrada e você for até o Rio ou até Campo de Jordão, os primeiros 50, 100 quilômetros, você tem um carro de 400 cavalos, depois você ainda tem um carro de 250. Isso eu não vou. Agora eu vou falar do Song. Eu vou te falar de gente que eu conversei com eles. o Song é assim, ele tem 240 mil, ele pesa 300 quilos, 400 quilos a mais que um carro a gasolina puro, ele tem um motor a gasolina de 130 cavalos, você já entendeu, e ele tem um motor elétrico de 150. Na cidade, se você carrega todo dia, sensacional. Você vai fazer 40 quilômetros por litro, você nem sente quando liga o motor elétrico, quando liga o motor térmico, você não sente nada. O motor elétrico, se você carrega todo dia, o motor elétrico se leva em tudo quanto é lugar. Foi para Campos do Jordão, os primeiros, com 80 quilômetros na Dutra ou na Trabalhador, você tem um baita carro, 300 cavalos. Chegou em Taubaté, você vai subir a serra, você tem um carro de 2 toneladas e 100. Com motor de 150. Motor de 130 cavalos mais 4 adultos. Relação peso-potência do 1 do milho. O carro não sobe. Se você blindar o carro, a relação peso-potência vai ser de um Fusca, de um Brasília. É um pesadelo. Eu tenho um amigo meu, não vou falar o nome dele, mas é um amigo meu, diretor de um banco. A mulher dele comprou um Song, mandou blindar. Ele foi para Marisias com o carro. Ele não sabia, ele não carregou em Marisias. Ele falou, Sérgio, eu subi a serra da Imigrantes a 70 por hora na faixa da direita. Eu nunca mais usei esse carro para viajar. Esse é um proguinho. Mas sabe o que eu vi uma coisa com o Song da entrega técnica que os caras não estão explicando? Claro que não. Não, mas daquela história de você não deixar uma reserva para a bateria de 30%, que aí você vai ter sempre a potência combinada. Você não vai perder o motor elétrico. Você pega uma serra. Não tem jeito. Se você pega uma serra, você sobe a serra do Rio, não tem jeito. Porque a bateria não aguenta nada. É isso que eu ia falar. A bateria é a bateria que aguenta 30 quilômetros numa subida de serra. E se a serra tem 40, acabou a bateria. Não tem jeito. É a bateria. O carro elétrico, quando você precisa de subida, é uma desgraça. É só. Come muito. Come muito a bateria. Então, outro problema de carro elétrico. Você tem um carro híbrido plug-in. Então, Europa. Híbrido plug-in tinha bônus ecológico. Você comprava um híbrido plug-in e tinha 5 mil euros de ajuda. Num elétrico puro tem 7 mil e 500. Agora caiu para 5 mil. Menos a Alemanha que caiu para zero. Por isso que o mercado lá caiu. Alemão é ecológico. Mas cortou o bônus que eles davam, a venda lá caiu 40% de carro elétrico. Ou seja, Alemão é ecológico, vírgula. Então... Mas come salsicha. Aí o que acontece? E agora dá linguiça. Aí o que acontece? Depois do Dieselgate, eles colocaram um chip que mede o consumo histórico do carro desde que você comprou. Então quando você faz aquelas vistorias obrigatórias a cada 3 anos, ele pega o chip e lê quanto tem uma telemetria ali. E eles verificam se fez em média 11 quilômetros por litro, qual é a média que o fabricante fala. Se der mais ou menos 10%, tudo bem. Se começa a dar mais 20, mais 30, eles vão averiguar para ver se ninguém está mentindo aí. Porque você paga multa por emissão de CO2. Emissão de CO2 é a mesma coisa que o consumo de gasolina está diretamente ligado à emissão de CO2. Aí o que acontece? Eles repararam que o híbrido plug-in gastava 5 vezes mais CO2 do que os fabricantes falavam. Aí eles foram atrás. Quem está mentindo aí? É que na Europa ninguém carrega. Não tem o hábito, não tem nem tomada em casa. Não, nem tem nem tomada em casa. Em Paris não tem nem onde estacionar. Ninguém tem tomada em casa. Então o que acontece? O híbrido plug-in se você carrega todo dia sensacional na cidade. Se você não carrega você tem um carro de 400 quilos mais pesado com um motorzinho a gasolina pequeno que você vai ter que carregar a bateria para pôr elétron vai ter que carregar com combustível. Conclusão, você gasta combustível. E você tem um carro com 400 quilos a mais e que custa 7, 8 mil euros a mais que um carro a gasolina normal. Terceiro problema do híbrido plug-in que já perceberam na Europa no Brasil ainda não. Se o bendito carro pifar quando acabou a garantia ninguém conserta. É mesmo? Não. Seu Volvo na quatro rodas tem reportagem digita lá conserto de Volvo XC60 acabou a garantia 90 pau. Caralho. Tá na quatro rodas. Obrigado.